Olha em mim para o caminho da tristeza. Eu sou muito arrependida. E agora, eu até abri aqui. Não, pera a minha, amor. Não, não. Você quer explicar o que está acontecendo aqui, Vinho? Negócio é o seguinte. Só explicar. Acabamos de, né? Comeu um japa aqui. Você acabou de comer um japa. Aí, Gi perguntou para mim. Quanto para ela ir no estilingue? Por que o estilingue? O estilingue é o negócio seguinte. Você senta, você bota. Superman é pior, não? Não, não sei. É o que joga lá de cima, lá embaixo. Não, mas é o estilingue. Ela vai sentar no estilingue. Vai subir. Aí, não, você falou. Não, não sei quem não iria. Aí, Gi, não. Você teria que ir e tal. Ele falou, ah, tá bom, iria. Aí, eu fui lá e fechei. 200 dólares para a Gi não estilingue agora. E aí, ela acabou de comer um rodízio de japa. Quer dizer, todo mundo aqui... O que é que eu vou vomitar? Mano... Eu vou colocar a mão do japa. Vamos com o vômito por mim. O Vinho ofereceu 150. O Rafa, pela onda, eu acho que está arrependido. Porque ele achou que a Gi não ia aceitar o preço de 50. E vamos ver o que vai acontecer. Bom, a gente acabou de sair aqui do rodízio. E a pergunta que não quer calar é... Vai rolar isso aí mesmo ou não vai? Dependendo de mim, eu estou aqui, mano. Vai fazer, né, Gi? Vai, Gi! Vai, peraí. Então, tá para o patrão aqui que está no volante. Olha ele. O patrão está apolado. A Gi quer levar o Neox com ela. Ele vai comigo. Ele vai, né? Obrigatoriamente, ele vai, né? Foi gente boa comigo. Ela falou, não, você não precisa ir, moça. Eu só vou ficar triste com você. Opa, sem pressão psicológica. Mas, Vinizão, vem cá. O problema é, o negócio está aberto ou não está? É porque já estão de tarde, uns da noite. Eu vou ver aqui, então. Abertinho, Neox. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá e vai estar fechado. Você está sentindo isso, né? Deus vai te ajudar, né? Vai estar aberto. Vai estar aberto. Vai estar aberto. Vai estar aberto. Não vou pagar dinheiro. 150 dólares de um vinho e 50 dólares do Rafa está sendo apostado aqui nessa brincadeira. Só para viajar e vomitar. Isso é incrível. Isso, eu não vou vomitar. Eu acho que eu não vou vomitar. Se não vomitar, não paga. Imagina, se não vomitar, eu pago mais 150 para ir de novo. Eu vou vomitar. Mano, olha só. Cada vômito tem bônus de 10 dólares. Meu Deus do céu, vamos embora. É, Neox, está bem aberto, tadinho. Mas espera aí, é esse daqui? É. Eu pensei que esse aqui era o outro lá que joga você para baixo. Neox, está tremendo aqui no meu revô. Neox, eu sou do. E o Vini está adorando isso. O prazer do Vini é ver os outros se dar mais. Olha lá, olha lá. É um prazer. Eu faço pela resenha, né? É uma quarta-feira. Deu uma quarta-feira, tem que ser lembrado. Quarta-feira é mó chata. A gente vai pro japa, depois, né? Olha aqui, Eli. Ele quer dar mais 100 para agir ali. Neox, o Vini disse que ia dar 150 para você andar de kart. Por que ninguém pode fazer uma pauta dessa? Tem 200 dólares. Esse kart é aquele que vai no trilho e você não consegue nem dobrar. Não é não. É o pior que é. É um kart infantil, ó. Só pode até criança de 5 anos esse kart. Eu nunca fui nesse estilinho. Todo mundo que vai diz que a sensação é a primeira vez. Nunca mais você quer ir. Você é jogado, tipo, literalmente, lá pro céu. Você nunca mais quer. É uma sensação louca. Tem uma discussão. Se o Neox vai, o Neox não quer ir. Não tem coragem. A gente quer que ele vá para poder ganhar dinheiro. O que é que dinheiro não faz com as pessoas, né? Galera, vamos entender o drama da parada aqui do negócio acontecendo. Olha aí. Só para vocês entenderem a velocidade. Eu vou tentar virar. Todo mundo vendo aqui. Ele faz a contagem. O cara ali, como se, né? O cara fosse a contagem. Mano. Aê. Neox, tá sempre, irmão. Não, meu. Eu já fui. Só porque eu comi. Eu não quero passar mal. A última pessoa que foi, vomitou sete vezes. E desmaiou quatro. Será que tem que pagar a bolsa se alimentar? Tá de boa. Aquele cara ali, o que ele já tomou de bom, de bom. E do pessoal lá em cima ainda. O negócio é jogado. Aí ele vira lá em cima. Depois ele desce, sobe, desce, sobe. Mano, é loucura. E aqui parece ser um parque bem legal. Eu nunca tinha vindo aqui nessa área. Tem tipo um playgroundinho aqui. Coisa de sinuca, joguinhos aqui dentro. Muito legal. E aí outros brinquedos, restaurantes. Muito legal. É tipo uma mini, 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 mini. Bota de mini nisso, diz, né? Um negócio bem legalzinho. E se por alguma razão você achar aquele shilling ali, coisa fraca, coisa pouca, assim, ah, tá de boa. Tem isso aqui. Esse negócio que parece uma aranha gigante que fica girando aqui, mano. Tem que louco. Aí sim, com certeza você vomitaria no negócio desse. Se aquele ali não for suficiente pra jogar você pra cima, você botar tudo pra fora. Se for no negócio daquele ali, vai com certeza botar tudo lá pra fora. E é vomitar assim, girando e caindo quem tá aí embaixo. Então, meu Deus. Tô sofrendo. Pera aí. Os planos mudaram aqui. Nem eu acho que conseguiu. Olha a alegria do menino que se safou. O Rafa, que fique registrado no meu canal. Maior furão que existe. Quem prometeu que ia pagar. Não, não tirou não. Não tirou não. Não, não falou. Então pronto. Rafa não é o maior furão. Não falou. Não falou. Não, nunca foi falado. Se o Rafa não pagar. Nem a fogueira querem me jogar, véi. Só, calma. Pera aí. Se o Rafa não pagar, vai ficar com esse no canal aqui como o maior furão que meu cú. Vai pagar. Se não pagar, não vou. Não tem problema, eu vou doar sangue. Quer explicar aqui o que aconteceu? Já me negociei com a nossa linda Gi e eu vou, junto com ela, sofrer igual. Ela vai ser paga e eu diminuir um pouco da minha oferta. Entendi. Não é o que se deu mal? A Gi perdeu um pouquinho de... Não, se deu bem, é verdade. A Gi perdeu um... Eu perdi mal porque meu namorado não quis comer. Ei. Não, mas pera aí. Existe o pé. Bom, vamos pagar aquele negócio ali e ver a desgraça com a gente. Vai passar o crédito. É tu mesmo, meu. Só pra avisar que tem um ali só pra entrar. Só pra entrar. Isso. Mas o vídeo da emoção do vídeo. O senhor Filipão aqui, se ele quer fazer um investimento pro canal dele. É melhor o Filipão no negócio dele com a silver tape. É, meu amigo, eu vou botar a silver tape poderosa ali pra filmar. Vou passar sim pra você, Filipão. Fica tranquilo. É, eu sou lá já. Aumento de tensão aqui. Não que vocês despedindo da Gi. A Gi fingindo que ele tá feliz, mas tá triste. Eu amentei minha oferta pra dar o que vocês não quiserem. Vire daí de sofrer por causa do Neox. O Neox tá tentando passar mensagem positiva. O comitê de deixar as pessoas mais calmas. É que vocês não sabem a mensagem que eu passei aqui agora. Que vai dar tudo errado, né? É pior. Mano, isso é insanidade. Insanidade. Até que ponto a galera faz cor pro dinheiro, mano. Mas se bem que 150 dólares é bom pra qualquer um, né? Depois no sushizinho, um chilinho e 150 no bolso. Meu Deus do céu. Chegou o momento, galera. Não tem volta. Ei, tô com a cara do menino. Tá feliz, né? Fazer. O Rafa tá triste que vai perder 50 dólares. Não, ele tá prestando 10 dólares na segunda vez. Mais rápido e mais alto. Sim. É, isso aí. Me ferrar duas vezes. Isso mesmo. Olha aqui. Eu quero o Neox. Eu sou tão bom. Eu não vou. Onde você vai me dar tudo mais. A gente tá tentando comprar o Vina aqui, pedindo mais dinheiro pra poder ir na segunda vez que é mais rápido. Meu Deus do céu. E aquele casal, ó. Nossa, eles foram a segunda vez. A segunda vez é mais rápida. É bem. Eu não quero a segunda vez. Bota a senha ali. Bota a senha. Bota. Vai ser só uma, né? Você vai ter que pagar mais. Não quer. Já é um desespero em uma. Imagine em duas. E o segundo seria mais rápido. Então, o mais que você quiser por 10 dólares, seja baratinho. Tá mexendo com o grupo. Tá deixando eles loucos ali. A criança tá chorando, gente. Que idosinha dela. E agora chegou o grande momento. Ei, fica tranquilo que a criança tá só chorando ali. Meu Deus do céu. Vem desespero. Agora já é. O pai aqui tentando salvar. Olha, olha, meu Deus. A bichinha. Vou nem filmar. Nossa, que idosinha, mano. Como é que você é um abrigo, uma criança, aí, um negócio desse, mano? Meu Deus, mano. E o vinho aqui, o desesperadaço agora. Olha aí, a vitoriosa. A menina incrível que veio. Tava com medo. Consegui um e um e agora tá indo de novo. Mostrar que você é capaz. Eu te dou o medo, ó. Eita. E aí, tô preparado? Não. A criança tava bem ali. Quando que é a segunda vez? Com certeza ela quis ir. Os pais não obrigaram. Aí quando chegou lá, deu aquele medo, né? Ela chorou, ela deve ser novinha. E aí depois ela conseguiu quebrar esse tabu, né? E deu certo. Podem vir pro caminho da tristeza. Agora é o momento entrevista. Primeiro vinho que chegou aqui. E aí, Vinizão? Últimas palavras. Você acha que você tá arrependido disso? Foi uma boa vida que a gente me deu. Foi legal. Uma boa comida que a gente comeu. Foi antes disso, inclusive. Quer deixar uma mensagem pra sua mãe? É, mãe, eu te amo. É bom, né? Eu amo toda a minha família. É isso, né, Gi? É isso. É isso. Acabou, né? Acabou agora. E aí o barco aqui tem toda a segurança, álcool em gel. O brinquedo eles fazem toda a limpeza. Toda vez que uma dupla acaba, vem. E aí a gente decidiu vir num horário que tinha muita pouca gente. Então basicamente não tem ninguém. A gente tava bem afastado. Porque eu sei que vocês ficam preocupados com o vídeo. Mas fica em paz. Tá tudo bem controlado aqui pro Orlando. Vai dar tudo certo. Os carros começaram a diminuir, graças a Deus. E é daqui direto pra casa. Então, ó, fica tranquilo. Chegou o momento. Agora não, mas hoje. Eu tô feliz de não ser. É, tá, né, Padrinho? Chegou o momento. O Vini tirou o óculos. Coitado, não sabe nem pra onde tá indo agora. Só foi falar. Tá em outra dimensão, menino. Olha ele. O Vini não tem cinto, né? É, mas... Não. É solto. Vai jogar você lá em cima e você cai lá de cima. Mano, o Vini tá muito tenso. Ele tá apagando pra se... Ele tá muito nervoso. E agora aqui vai jogar isso na tua cara pra todo o tempo. Eu tô muito arrependida. Eita, chegou o momento. É agora. É agora. Eu até abri aqui na câmera. Ai, que tais! Já é! Que loucura do caramba! Eu não sei se eu senti nada aqui. Eu não tenho tempo. Não tem tempo. O legal é que antes de falar alguma coisa importante, o negócio que foi o Vini não. Não tem tempo. Depois, quando terminar, dá pra gente ver naquela telinha ali a reação deles. Se quiser comprar o vídeo, levar pra casa também, você pode, que é muito legal pra guardar de recordação. Eles já estão lá, curtindo o céu, curtindo o ambiente. Daqui a pouco só vem o... O vômito deles. Tá chovendo peixe. Fui vendo o peixe. Ei, então... Só dá pra ver os pezinhos da gente. Olha quem tá chegando. Vamos ver a cara das crianças quando chegarem aqui. Mano. E o japonês foi e voltou. Vini, você está arrependido? O que que ele falou? Porque o cara, ele trola. Tipo, ele fez que tá alguma coisa solta e aperta o botão pra você, entendeu? Meu Deus. Quando eu já foi nisso duas vezes, aí ele sabe como é que funciona. Olha a cara da gente. Eu estou tremendo. Eu vou contar aí o que aconteceu. Eu quero um depoimento aqui dos dois. Olha o Vinho com a mão na cabeça. Tô paquiado. Tô paquiado. Vinho, o negócio é o seguinte. Como é que foi sua primeira experiência? Os caras me... Eu achei que estava solto o meu ser. Mas é isso, ele trola sempre. Ele fala que tá solto. É... Odeia isso, cara. Meu Deus. Eu fui comer a bolo na boca, porque se eu tirasse, eu ia fomeitar. Você vai ver no vídeo. Vamos ver o vidinho ali. Dá pra ver, Vini. Vamos ver o vídeo. Já pode filmar o vídeo. Vini. 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 Eu ia vomitar. Eu juro. Eu tava um puto com o cara. Isso foi incrível. Mano, a gente ficou morto. Tudo bem. Eu não vi a hora do negócio parar de rodar. Tu ficou um puto com o cara, né? Tive um putado. Tive que gravar clandestinamente aí, porque eu não podia filmar lá. Se você quiser aquele vídeo, você tem que levar pra casa. Então, deu pra ver mais ou menos aí como é que foi a reação dos meninos. O Vini ficou muito triste. Explica aí, Vini, o que aconteceu. O cara me ferrou, mano. O cara chamou o Vini. Chamou e... Do nada. Fui gritando, xingando o cara. Ai, meu Deus. E o Vini tava lá em cima só xingando o cara em português. Vocês devem ter feito leitura labial aí. Mano, Vini, parabéns. Vocês são demais. E agora o Vini tá com um dinheiro mais pobre, né? Tô. E o Rafa também. Olha só. Esse momento, você não vai ficar na minha vida. Ei, ninguém entra no meu carro sem passar o quim gel. Agora todo mundo bota a mascarinha de volta, tal, quim gel e vamos embora pra casa. Que isso foi loucura. Confesso que chorei. Doeu demais em mim. Acabamos de chegar em casa. Cansado demais. Depois desse rolê louco que foi agora à noite. A gente foi no Sushiki ou alguma coisa. E depois foi nesse estilingue. Mano do céu. Que loucura foi essa aposta aí do Vini com o pessoal. No final rolou essa resenha aí. Espero que vocês tenham curtido esse vlog diferentasso aqui no canal. Gravado até com celular. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa like. Vamos bater recorde de like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos assim. No meu dia a dia aqui também nos Estados Unidos é um vídeo mais importante. Se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte da nossa família pra gente crescer cada vez mais. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu, abração e falou!